Tenta... Já tem quantas pessoas aí no... Tô esperando o Mario chegar aí Tô esperando o Mario chegar aí Ah, tem 16 minutos pra chegar O Duncan chegou também? Tô aqui, caras, não Caralho, olha esse cachorro aí Oh, o Magical tá zoeira mesmo, cara Eu queria ver essa zoeira aí, cara Tô numa sala mó sem graça Oh, tá louco aqui Falta pra mim Não, mas eles já tão lá dentro Nossa Que zoeira, velho Acho que você já pode começar então O Duncan chegou? Não, mas aí se a gente começar as pessoas que Tão do lado de fora da capela Não pode entrar, né? Falta o Duncan só então Espera o Duncan Ele tem 15 minutos pra aparecer, viu? Ah, o Itália já tá vindo já É do Danilo, galerinha Não tô vendo ele Tá lá do outro lado Esse aqui é o lado legal do casamento Ah A Mari foi lá, ó Ô louco, foi lá pra perturbar o cara, velho Manda uma cura nele Manda um ressurrection Eu hein Manda um ressurrection Manda um ressurrection Manda um res nele Manda... Manda macro Faz tipo uma macro Caixa em ressurrection ao Danilo Caralho Vai tá no PS4, porra Até ela descrever isso aí Vai que faz aí, cara Ai, ai, ai Eu não quero colocar lenha na fogueira não Mas nega aí tá tentando roubar a noiva aí, cara Esse retorno aí É, tem uns papinhos estranhos aí, ó Ai, ó, ai, ó No... Olha a tatuagem aí da menina Sentada no colo do Magical É, ué Ela jogou 1.0, cara Essa é a Midnight Jade aí Ela é desse uau Já cheguei já Cadê? Vou sentar perto dela Entra aí na igreja Fala aí com o NPC Vaza lá lá Ah, então começa aí, Lumi Bota ficha aí Pode começar? Pera aí Que eu vou ter que trocar de novo o Terno Ô Duncan Tem guerra aqui mesmo não, cara Nossa, vai ficar tudo guiarado aí, cara É, ué Tem batalha aqui não Caraca Tô louco Agora a mulher do Magical e a Mari tá grávida Uou Não, só eu tô Ela não Tô louco A não ser que o Magical tenha suspensinho ali Ah, o Duncan tá usando aqui esse aparelho Tô louco Vai lá Vai lá Qual? Ah, aquele lá é o Destino Retainer E astronauta, caraca Que? Escondem minha identidade aqui É Pronto É que começa isso aqui, cara Começa isso Que estiração Com o Dark Sigmeyer Ah, acho que eles vão ver Ah, ele tem tanta figura pra nós Não, ele não Caraca Ô, Haru Você e a Ilumi tão em PT? Tamo Eu tô em PT Ah Ela saiu do quarto aí, pô Volta Ilumi, volta Caraca Ai, ai, ai Zando, Taiko Zando, Taiko Caralho Ai, Taiko Que zoeira aí Qual é, Taiko? Ah, pronto Voltei pro... Iiii Taiko, afrouxou, afrouxou Não tem nada aí Ah, tá Tau, mãe Ah, Taiko Responde isso aí, Taiko Não deixa isso barato não, hein Tem um NPC aí do seu lado Não tem que falar com ele não? Alguma coisa? Ô, Damiqa Tira esse negócio aí Deixa o meu chapéu da hora Rue, Rue, cara Calma aí Deixa eu ler essa parada aqui Ô, Felipe, quanto tu faz DPS no T12? 450 Tu tem certeza que tu faz mágica que ele Lúcifer? Cara, não sei não não Eu acredito que sim, né? Ô, Iluminis Não tem nada pra apertar e iniciar não? Não tem nada pra apertar e iniciar não? A não ser que com a coisa dele acerte o coração da Fenix Já abriu a... Ah, então não dá pra gente zoar assim não Tenta... Liga aí o... Aperta no livro aí o teu Eu já apertei e coloquei... Your partner Acho que falta 11 minutos Cadê? Rames, Deus Cadê meu amigo, cara? Ô, Milo, eu acho que não vem não Porra, véi Ah, eu tô procurando é o... Onde é que ele tá? Ele mandou essa mensagem aqui, ó Botei um item especial aqui pra ele Ah, mas eu não tenho nada disso aqui Tem gente pra zoar aí à vontade Ô, cadê o negócio? Não, cara Segundo de automático e começa em 20 minutos Vocês combinaram? Ah, ele vai começar em 10 minutos, véi Não, calma aí Tem outra mensagem aqui que não colou Se você não... Se você não deseja esperar ou não Você pode estar... No meio de... Criando... Sei lá o que Tem esse sino aí? Pois é, eu tô procurando um sino Tipo, eu tinha aberto um livro aqui que tava piscando E agora... Não tem mais nada Tá... 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 Cara, já segura a minha que ele liga, cara Tá que tá fazendo o marketing aqui do vídeo, filho Em breve todos os dois saberão Tô vendo quantas mil já tem lá a parada Quando eu vi tinha 60 Eu vi... Já tinha 61 quando eu vi Então... Chegou um milhão, cara Velho, eu acho que eu vi umas 10 vezes em seguida aquele vídeo Também, cara Eu vi umas 10 vezes Toda hora que dá vontade de... Pô, eu tô afim de rir Aí bota o vídeo Caralho, eu vou dar um visit aqui rapidinho Caralho, eu vou dar um visit aqui rapidinho Caralho, eu vou dar um visit aqui rapidinho Cês tão trepeiro do caramba É... Ô louco, a Valoc veio cobrar o aluguel lá Eu tô atrapalhando Calma aí, eu tô voltando 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 Senhor bariga Calma aí, eu tô voltando 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 E sentou no colo do Flaviano, cara. Sentou meia banda no colo do Vivi, meia banda no colo do Flaviano. É, cara. Olha o Selfie aqui, olha o Selfie. Tu tá com o Steel Branch equipado? Sim. Com o bracelete. Ah, foi! Ah, foi! É Celte o nome dele, né? O Celte tava chegando. Ele tá aqui. Começou? Vai começar? Tá, sabe ali o negócio do Doge ali, Haru? Tem tipo um mini Eternity Bell bem do lado, um mini item ali embaixo. Clica ali. Nossa, nem tinha enxergado. Nossa, eu vi escondido atrás do trono. GG. Vai começar essa pomba. Senta aí, Rui. Senta aí, maconheiros, que o show vai começar. Já começou a aparecer as mensagens aqui. Aqui também. Vamos ficar em pé. Entei, Ilumi, Zodiki, ao Haru. Vira Fênix. Vira Fênix. Vira Fênix. Porra. GG. Vocês dançam de brincadeira encoxada no trabalho? Agora não pulem a cutscene, tem que skip. Não, não vou pular não, quero ver. Tu tava filmando, né, ô? Tava filmando toda essa zoeira. Toda zoeira. GG. Oi, eu que tô segurando a flor, pô. Quem é a noiva? Uou. É o Haru. É isso. E aí você é a tiração, velho. Não, cara. Não. 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 Ilumizou com o cara, velho. Não, peraí, quem quer quem? Tô sabendo quem é quem agora. O Haru é a noiva. O Haru é a noiva. Que bosta, hein? O Haru é a bichona, velho. Vocês já sabem, vocês já sabem o que... O Haru vai ganhar as presenhas de casamento, né? Ô, muito bom livro. É um gildo. É um gildo. Uou. Aí, o Haru vai ler a bíblia. Já tô com a bíblia ali do lado, filho. Olha eu ali, Haru. É, eu tô lendo. Dois, gente, que tu gosta, cara. Escreve aí, cadê a Fênix? Cadê a Fênix? Cadê a Fênix? Não, cara que eu consegui... Não, a Fênix não foi convidada. A Fênix lost her convite. A Fênix não, a Fênix não. Luizou, o que sabe? Especi na como é que escreve, né? O melhor faltar, hein? Alguém perguntou. Falta mais alguém, tá aqui. Falta a Fênix. Caralho. Fênix lost her convite, cara. É. É. Até ilume, cara. Cadê a Fênix? Já pode subir aqui, né? Caralho, eu sou a noiva, velho. Não, sobe ainda não. Cê é voado, hein, Haru. Ah, agora tem... Fala ali com o padre. Ah, padre, e aí? Ah, acho que vai ter que esperar a Nilce mesmo. Falou, né? Destrui tudo agora. Tem bastante gente. Olha o cara ali. Ei, Haru. Zoando aí. Quem? Ô, Haru. Da Nilce ainda. Os skills aqui, caras. Para de moragem aí. Não tem aquele... O champanhezinho não? O champanhe, porra. Eu tenho. Falta o champanhe aí. Vai refrescar o da Nilce, né? Pegou fogo. Aeee, aeee. Agora eu coloquei roupa de gente mesmo. Olha, o pessoal tá tudo de branco, os gogoboy. Tem que esperar? Tem que falar com a mina ali agora? Ou tem que ir no sino? Acho que tem que falar com a mulher. Não, eu falei com a mulher. Não viro o vídeo da luta aí, do casamento. Não. É, é o sino de novo, mano. Tá, dá para o Seed. Ah, consegui, pronto. Dá para o Seed. Ah, cadê? Cadê o cara lá sentado, velho? Cadê o Seed? Cadê o Seed? Ah, é, velho. Tá Olha É filho Olha o Danilo ali Deixa eu mandar um emote pro Danilo Nossa, esse monte de rolo aqui pro Vaterno O cara com docinho dos dragões Nossa, queimou até isso Nossa, eles queimaram o ferido Cadê ele? O Danilo tá ali Vamos lá, cadê ele? Tá, ô, Raro Castor ressurrect nele Cara de zoeira e fica aqui, diferente com o maluco Castor ressurrect nele Olha, que bonitazinha Trocou de roupa já? Pô, o cara tá no par de falar Laugh, laugh, cadê laugh É, tirou a screenshot Tá tudo em vídeo Pega essa Fui cobrar o Flaviano Fui cobrar o Flaviano Ô louco, os caras me am, véi Fênix down Escreve assim agora Fênix down do Danilo Deixa eu botar aqui Caralho Deixa eu botar aqui Essa zoeira tem Tem que ter um fim Jamais, caras Viu o seller Ô, é o padre, cara? Primeira vez que eu vejo o padre É, tem que ser padre É, todo mundo usa o Mugol O GG Fênix down Nossa, cada cor do olho É de uma cor, cara Nossa, que cor é essa de olho, cara? Nossa, que olho é essa? Olho E pintou de cada cor, véi Faz tempo pra sentir Olha, o nojo é tanto que eu tenho que jogar o anel voando pra ti Brincadeira Nossa, Raro Não, é toda cutscene assim, hein Achei muito lindo Você manda o anel voando Determination Esses caras Esses caras estão muito loucos aí, velho Olha a minha bíblia Engraçado Cara, esconde a arma, véi Eu mandei esconder a arma Pô, a Uni não veio no meu casamento, cara Triste, hein? Chateado Vacilo Chateado O que que os caras Essa roeiragem não pede de falar aí, filho Ah, tô com a cura Não sei o que Ele rezou, Tia Que pariu Olha o livro, cara Não, deixa o meu livro Rai lá, vem lá, cara Tosco, véi Tosco Eee, cara, olha Olha os caras ensinando Como soltarem bem Skip, cara Ô, louco Essa cena é diferente, hein É, eu mudei Porque todas que eu fui Vinha aquela borboletinha Agora você vai contratar Com um demônio Vixe Deu escrever meu nome aí Com o livro fechado Afinal, eu descrei o livro Escreveu na capa, véi Escreveu na capa Porra, não precisa escrever, cara Responde sim ali no chat Masa esse seu silicone, hein Responde sim, aonde? Não, não, não Tá falando Responde sim, pô O louco O cara abriu o livro agora Os caras discutindo Não vai rolar nem o beijo, cara Não, cara Cadê o beijo, cara? Cadê o beijo bem na Globo? Cadê? 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 Eu não conhecia ele naquele vídeo lá não? Jamais saberemos Não, tinha o parça lá cara, não tinha? Tinha não né Tinha não Cadê? Pelo menos o Flaviano, o Evalok ele é discreto, ele espera o fim do casamento pra te cobrar Podia lá na sala de recepção mesmo, já te botar a real Não, não tá devendo nada É o que? Avalok é uma discrep... Dá pra ficar a galera sem rueragem Cadê o cara? Lá atrás filho o cara só fica lá atrás, não dá nem pra clicar nele aiooo Ó a busca do rio de branch De novo Vamos tirar um pinch aqui, muito louco Tá todo mundo aí, fica de ladinho aí. Tá todo mundo de frente aqui na parada. Você conhece o Avalok? É o Self, pô. Sacanhar o Self. Olha o Ezreal aí. Eu quero usar o Self. Próximo casamento, o Danilo e o Peladon na Prime. Junta aí um print rapidamente aqui, gente, vai. Ô, Flaviano, escreve aí. Chama a Fênix que vai ficar quiet esse romance. Chama a Fênix pra esquentar esse casamento aqui. Bom, vamos prosseguir logo com essa parada aqui, velho. Acabou. Não, mas a gente tem que tirar foto com aqui, ó. Pra pegar lembrancinha? É impossível fazer os voeiros se posicionar pra alguma coisa. É, a voeiragem tá infinita aqui, pô. Tô maluco aqui que nem sei quem é da Ezreal. Ó o Danilo. Eu só conheço sete pessoas nesse casamento. Oi. Dá conclude aí, Illumi. É impossível. Mas e a foto? E a foto? É, mas os caras não vão juntar nunca aí. Tira como tá. A foto de quem reclamando do seu DPS? Cara, pelo menos a galera que é da raid aí já... Dá o Ayla vacilando esperando foto aí. Faz a fileirinha aí pra foto. Vem pro meio aí, ó. Tamo aqui no meio. Junta lá perto do bagulho ali, caras. Aqui, ó, perto do bagulho aqui. Ó, pessoal, junto, ó. Onde que é isso aqui? Não tô vendo aqui. Deixa aqui que a galera já tá aqui, ó. Deixa aqui. A severa ele é muito grande, cara. O Tyco, vem aqui. Deixa isso aí que eu não vou conseguir pegar. O Tyco. Juntou. Pronto, aí. Acabou. É Detra. Tá parado. Tá aí. Pera de tirar foto aí. Pô, velho. Não rolou nem beijo, cara. Que triste. É, você fez o contrato com o diabo da Duny, hein? GameCot não aprova isso aí. Bom, vai. Conclua isso, Flor... Ilumi. Conclua. Tá, ô... Ayla, esconde aí o Axie que tá na minha cara. É o Ayla aí. Sem roeiragem, Ayla. Sem roeiragem, Ayla. Pera. 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 A Isa ali de... Ali de trás. Deixa eu ficar mais pra cá. Ai, tem um morcego na minha cara. É, vem aí que tu é a moeda. Pronto. Pronto, Ilumi. É o Danilo, cara. É, Danilo não. É, Danilo não. Que que é isso? Peguei minha arma na bala chita? Nossa, o Ayla parece que é o... Mutailão. Zordon. Vami, Ilumi. Não, pô. Tem que juntar todo mundo, hein? Já foi, já. Aqui, ó. Não vai vir mais gente, não. Então toma uma Beyblade. Vou escrever uma parada polêmica. Caralho, velho. Go! Eu tirei 30 screenshots aqui já. Nossa, é louco. Nossa, quase mudei de roupa. Wow. Olha esse Vivi, cara. Olha, mas teve menos putaria do que no... Do... 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 Sobrio! Dr. O amor de cut kasih Wieck. Ngore eu porMO não. Suka bem. E aí? Tem grade hoje? É, tinha... E então chega a ficarem quando elas seus lindas cedis. É, a feira zoeira tá hard aqui. É porque todos os casamentos é a mesma coisa que eu vi, a galera subindo de gôndola, descendo de gôndola aí. Eu aqui, eu aqui ó. Olha ele apareceu na cutscene. Olha o Switch ali, ele apareceu na minha cutscene. Ele apareceu na minha também. Ahn... Olha o que é maquiagem. Olha o olharzinho do boneco agora, vamos pro hotel. Olha o olharzinho da bonequeta. Vamos dar o fora daqui. Vamos fazer uma briga das aranhas aqui. Rapidinho. É, na hora tem que ser roma. Olha esse... Que que é isso aí? Caralho. Que é isso, Ayla? Duas... Fala direito, porra. Tem que rolar o tessorão. Cara... Tá lá? Deve ser sim. Ô louco. Sou uma boa... Uma bela noiva. Ah, o seu cubo é legal. Legal. É o Flaviano. Negativo. Puta, copiou o meu nó. Ayla, achei em balde. Não, essa Ayla aí tem que casar com o Felipe, porque é Lalafell também. Massa, massa. Agora cadê meu minion? Copiou o meu nick. Cadê meu minion? Cadê meu minion? Cadê meu minion? Aqui, ó. Aqui, ó. Onde, onde? Essa lalafou aqui, ó. Uou. É, lalafou. Fala com essa mina aqui que eles vão dar o minion. Tchau. Tchau.